Gente feliz não se incomoda com pouco Eu acho que a felicidade não vem só Os meus amigos eu escolho, são sócios Da alegria que eu gosto de levar Gente feliz não se incomoda com os outros Cada um tem sua maneira de existir Se cuide para não ficar amacurado Não seja o tipo que reclama e fica sentado Não procure mais gente que te faz sofrer Pra que o autoabuso dar o rosto a bater Há problemas sim Sem beijo na boca Sem solução mágica Vamos trabalhar Gente feliz não se incomoda com pouco Eu acho que a felicidade não vem só Os meus amigos eu escolho, são sócios Da alegria que eu gosto de levar Gente feliz não se incomoda com os outros Cada um tem sua maneira de existir Se cuide para não ficar amacurado Não seja o tipo que reclama e fica sentado Não procure mais gente que te faz sofrer Pra que o autoabuso dar o rosto a bater Há problemas sim Há problemas sim Pois estamos vivos E se existe vida Vamos celebrar Não deixe que ninguém te tire o sorriso Há sempre alguma coisa para celebrar Não deixe que ninguém te tire o sorriso Há sempre alguma coisa para celebrar Há sempre alguma coisa para celebrar Não deixe que ninguém te tire o sorriso Há sempre alguma coisa para celebrar Não deixe que ninguém te tire o sorriso Há sempre alguma coisa para celebrar Uh, 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 uh O que é isso?